Bom dia! Hoje é quinta-feira, temos uma caraquinha aqui e olha o que ela fez em mim. Ela fez xixi na minha roupa, você fez xixi na minha roupa, o que você faz? Essas coisas. Hum, tá puxando o meu cabelo. Olha esse sapato, olha esse sapato vermelho. Ai, não, a xixi agora com essa blusa. Quero colho, quero colho. Mamãe tem que trocar de roupa, porque você fez xixi em mim todinha. O que aconteceu? Ela tava chorando, de um jeito que ela não costuma chorar, tipo chorando muito. Ai, pensei, tem uma coisa errada. Fui trocar a fralda dela, ela tinha feito cocô. Mas gente, cocô é igual de gente, sabe? Tipo duro, 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 duro. Olha, que estranho. Tirei a fralda, coloquei uma fralda nova, aí ela começou a fazer força. Ficou vermelha, vermelha, fazendo, 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 fazendo força. E começou a chorar, 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 chorar. Aí eu abri a fralda que eu tinha acabado de colocar e ela tava fazendo mais cocô. Então foi muito duro, sabe? E ela tava chorando, então ela tava sentindo dor. Não sei o que causou isso. Eu tô dando a mesma fórmula pra ela de antes. Por que você tá olhando pra trás? Olha pra cá. Olha pra cá pra gente ver a gente com a carinha linda. E aí ela chorou, chorou, chorou. E ela continuou fazendo, fazendo e chorava e chorava. E eu entrei em desespero, porque eu não sabia o que eu fazia. Aí eu esperei ela terminar, tirei a roupa dela e fui dar um banho nela. Você tá muito desconfortável, né? E tá mexendo no meu cabelo. Você poderia largar, por favor? Aí eu tirei a roupa dela e pensei, não posso colocar ela na banheira? Senão só continuar fazendo cocô e virar uma meleca. Então eu dei banho nela na pia. Mas ela não fez mais, mas ela se acalmou. Eu deixei a água bem morninha, assim, sabe? Caindo na barriguinha dela. E ela se acalmou. Tomou banho de pia pela primeira vez na vida. O que você achou da experiência? O que você achou dessa experiência? E dessa experiência aqui, você gostou? Enquanto eu tava esquentando a água da pia, ela começou a fazer xixi no meu colo. Só percebi porque a água começou a pingar no meu pé. Aí eu... Que que é isso? Aí eu olhei. Era xixi. Agora eu vou ter que trocar de roupa, né? Né? Baguncieira. Temos que sair, comprar algumas coisas que eu esqueci de comprar ontem. Então hoje eu prometo. Vou gravar no supermercado pra vocês. Eita, tá tirando o sapato. Não durou muito tempo no seu pé, né? O sapato tá apertado. Ela nunca usou. E já tá apertado. Vou arrumar aqui a bolsa da Melanie. Sempre quando eu saio com ela, eu levo essa mochilinha com roupa extra, fralda. Deixa eu até ver se a roupinha dela tá aqui. Eu levo fralda, leço humedecido, água quente nessa garrafa. Nossa, essa garrafa, gente. Eu mostrei ela nos stories. Eu comprei ela na Columbia, que é uma marca super famosa, né? E fala que água quente dura até 14 horas. E água gelada, 24 horas. Água quente durou 28 horas. 28 horas. Tipo, eu coloquei ela bem quente. E aí 28 horas depois, ela ainda tava morna. Incrível. Eu paguei 16 dólares nessa garrafa. É cara, mas vale a pena. Porque ela esquenta mesmo. Se você morar aqui nos Estados Unidos... Ó, uma ótima indicação. Se você morar no Brasil, você também pode entrar em contato comigo pelo telefone da Tugobox. Que é a minha empresa de redirecionamentos. E eu mando pra vocês. Então eu coloco essa garrafinha. Eu deixo a fórmula nessas coisinhas aqui, ó. Teve gente que me falou, ah, comprou o potinho próprio pra fórmula. Mas eu não acho que é necessário. Porque esse aqui, é... Cabe a quantidade que eu preciso. E eu acho muito prático. Tem que pegar agora a mamadeira dela. Eu tenho duas, ó. Essa é a mesma. Vieram juntas. Só que eu só tenho um bico. Então eu tenho que comprar mais um. Porque o outro... Ela lhe derrubou dentro do vaso. Eu fui colocar ela no banheiro porque eu ia tomar banho. Aí eu coloco ela no carrinho. E chego ela perto, assim, sabe? Do... Do chuveiro. E aí ela tava mamando. E aí eu pensei, ah, vou deixar ela mamando. Aí eu tomando meu banho bem plena. A tampa do vaso tava aberta. Ela pegou e... Tchim! Jogou. A mamadeira dentro do vaso. Aí eu perdi... Uma. Ai, perdi o bico junto, né? E ela só gosta dessa mamadeira, gente. É a única que ela pega. Ela até pega as outras, sabe? Mas essa ela mama sozinha. E as outras, ela meio que fica perdendo o bico, assim. E não consegue colocar na boca de volta. Então... Essa aqui é a melhor. É da... Lansinó. Essa marca tem várias coisas de... Nem sei se é assim que fala. Lansinó. Sei lá. Mas tem várias coisas de maternidade. De amamentação. Inclusive a bombinha de amamentação. Os saquinhos pra você congelar. Que eu usei demais. Que eu congelei muito leite. Mas já acabou tudo. Não tem mais nenhum leite congelado. Estevam acabou de me ligar agora. E... Ele ainda foi trabalhar hoje. Porque eles ainda não tinham certeza sobre o que eles iam fazer. Mas ele acabou de me falar que amanhã... Ele só vai trabalhar metade do dia. Amanhã é sexta, né? E a partir de... A partir disso... Você tá chateada com o seu bichinho? Eu tirei a meia dela e coloquei o sapatinho. Aí serviu direitinho. Ai, nossa senhora. Ai, nossa senhora. Tá caindo esse negócio aqui do cabelo, ó. A partir de amanhã, de tarde... Todo mundo vai trabalhar de casa. Obrigatoriamente. E... Eles não sabem por quanto tempo. A Tesla... Já mandou todos os trabalhadores trabalharem de casa. A Tesla aqui de Utah, pelo menos. Por dois meses. Dois meses. Ai, você imagina, né? A situação. Porque assim... Até agora, gente. Só tem três casos confirmados aqui em Utah. Mas eu duvido que isso é verdade. Pra todas essas empresas estarem fechando e mandar todo mundo trabalhar de casa... É porque o negócio tá feio e eles não tão contando pra gente. Passei primeiro aqui na Dollar Tree porque é a minha esperança de ter luvas. Nenhum lugar tem luvas, gente. Aí eu cobri a Melanie com esse negócio aqui. Porque, né? Vamos tentar prevenir. Parte de papel toalha, ó. Papel toalha e papel higiênico. Tem quase nada. Só tem papel toalha e papel higiênico. Já não tem mais nenhum. Ali tem guardanapo. Comprei dois galões de água, ó. Já tem garrafinha de água na Barra do Steve, mas eu comprei mais esses dois galões. Umas coisas de casa, tipo, bucha, de lava-louças, ziplocs, as coisas que estavam acabando. Ai, minha carteira tá aqui. Eu tô procurando. Detergente. O que mais? Ah, esse aqui é coisa de amarrar cabelo. Não vem ao caso. Mas... Gente, eu achei batata palha na Dollar Tree. Eu nunca soube o que ela tinha. Aqui, a luva. A única luva que eu achei foi essa, que é uma luva de lava-louça. Mas eu vou usar, porque é a que temos, né? Não achei nenhuma outra. Então eu vou colocar essa daqui. Primeiro eu vou passar um álcool em gel na mão. Depois eu vou colocar. Resta saber onde eu coloquei o meu álcool em gel. O povo pode me achar esquisita, achar que eu sou louca. Mas eu não tô nem aí. É a luva que tem, é a luva que eu vou usar. Eu tô agora no estacionamento do Walmart. E quer lugar pra eu ter mais contágio do que um supermercado? Onde todo mundo coloca a mão em tudo. Tô pronta. Vou levar minha carteira. Não vou levar nem a carteira. Vou levar só o cart... Não. Vou levar tudo. E assim vou. Tá até combinando com a minha blusa, ó. Amarelinha. Ai, gente. Ó. Arroz não temos mais. Feijão não temos mais. Aqui já é no Walmart. Mas lá de cá ainda tem bastante coisa, ó. Coisa enlatada. Vegetais enlatados também não sobrou muito. E você? Tá tudo bem aí dentro? Parte de cereal também já tá bem vazia. Ó. Aqui também é cereal. Gente, isso aqui... Isso aqui tá pior que o furacão. Olha. Não tem mais nada. Isso aqui é tudo cereal também. Eu consegui pegar um do que eu gosto. Só que eu gosto sem esses negocinhos. Mas não tem. Então vai o que tem. Ó. Aqui também quase vazio. Essa aqui é a parte de água. Essas... Olha a última água que tem aqui. Só essa. Coitada. Esse aqui não é água. Esse é caixa vazia. Ainda bem que eu comprei antes. Ainda bem. Eu continuo com a minha luvinha aqui, ó. Aí se eu tenho que fazer alguma coisa com a Melanie, eu tiro a luva, mexo com ela e depois coloco de volta. Né? Né? Aqui tá rolando uma fila porque a moça tá tirando os papéis higiênicos da caixa, ó. Aqui é tudo de papéis higiênicos, não tem mais nada. Nada, nada. Queria muito aqueles lencinhos desinfetantes, mas ó, também já não tem mais nada. Só tem esses aqui que é de passar do chão. Tô levando um pacote grande de queijo, linguiça, frango. Peguei o maior pacote de frango que tinha. Dois leites. Coloquei a Melanie aqui agora que eu acho mais fácil de andar com o carrinho porque senão ela fica na minha frente e eu não consigo enxergar. Ela não tá nem aí. Aí aqui é ração de cachorro. A gente tá com o pacote fechado lá em casa, mas é tipo daquele tamanho ali, ó. E dura mais ou menos uns 10 dias. Então eu vou levar um pacote grande, talvez esse. Ah, esse aqui que a gente tem lá em casa, ó. Que são 3 quilos e 180 gramas. Quero levar um maior. Esse aqui tem 6 quilos. Mas tem que ser... Ah, é esse aqui, ó. Pra... Pequeno. Pra raça pequena. Senão o Fox não consegue mais digar. Peguei esse pote grande de fórmula porque tem dois lá em casa, fechados ainda. Mas... Não sei. Tô com medo de faltar, então eu peguei desse daqui. Que é a marca que ela gosta. Aqui são os paninhos umedecidos de bebê. Eu sabia que tinha comprado antes e eu não comprei. Mas tem um ali em cima, ó. Vou tentar pegar. Que é do pacote maior. Enfiei tudo debaixo do carrinho pra eu poder tirar do carro. E a Melania tá dormindo. A Joy ganhou esse porquinho ontem. Ontem. Eu trouxe pra ela ontem. Olha aqui a situação. Olha isso. Ela espalhou esse enchimento aqui pra casa inteira. No meu quarto inteiro. Você matou ele, Joy. Você matou ele. E ai, eu tava guardando as coisas aqui na geladeira. E tô pegando a campainha. Hum, chegou. Chegou, chegou. Meu liquidificador novo. Gente, meu liquidificador... Eu já ganhei ele usado. Por quê? Foi quando eu nem morava aqui com o Steve ainda. E ai ele não tinha liquidificador. E eu queria fazer as coisas e não tinha. Ai, eu ganhei um. Coitada. Não dá nem pra doar ele. Porque ele tá numa situação tão precária. Que isso aí que tem que ir direto pro lixo. Ele tá vazando embaixo. Tadinho. Mas ele foi muito... Mas eu não via a hora de me livrar dele. A gente ganhou o liquidificador de casamento que eu coloquei na lista. Tá. Você, querido, vai pro lixo. Que lindo. Que lindo. Da KitchenAid, que é a mesma marca da minha batedeira. Eu amo essa marca. E aí eu peguei branco pra ser da mesma cor também. Pra combinar. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Olha a felicidade dela quando ela vê a mamadeira. Você quer? Você quer? Nossa, que gostoso. Eu quero. Me dá. Fox. Me dá, me dá. Me dá, mamãe. Me dá. Muito bem. Deixa a mamãe colocar esse paninho aqui debaixo pra te ajudar. Muito bem. Tá segurando meio errado. Tira essa mão da frente. Senão você não consegue colocar na boca. Isso. Tá meio errado ainda, né? Tá babando tudo. Agora sim. O que está acontecendo no país por causa do coronavírus? Eu só sei o que eles estão falando. Mas eles cancelaram Basquete Ou NBA Campeonato de NBA De futebol Ou LMS Basquete de faculdade March Madness Cancelaram Treinamento de Baseball A nossa igreja Cancelaram As reuniões Não vai ter mais igreja Nos domingos A gente não vai na igreja No domingo E a convenção geral também A Menda ficou numa fila Pra comprar Papel gênico Meu trabalho Minha empresa Eles estão mandando a maioria das pessoas pra casa amanhã Hoje foi o último dia O meu equipe Sendo que trata com Engineering Engenharia Isso A gente vai ficar os últimos pra sair Segunda-feira eu já vou estar em casa Não, amanhã é o último dia Sim, amanhã vai ser o último dia Por quanto tempo eu não sei Pode ser dias, semanas, um mês, dois meses Não sei Vamos ficar trancados dentro de casa Sim Apavorados de sair de casa Sim Então é isso Tipo Pessoas estão Ficando loucas Loucas Comprando coisas E tudo está fechando O governor Do estado Ele mandou Ele proibiu Grupos de seis pessoas ou mais Se reuniram Seis? Seis? Cem 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 pessoas Não pode reunir Em nenhum lugar Quem tinha casamento pode cancelar Pode cancelar Mandar pessoas embora Pessoas menos importantes Que depressão Então agora é evitar de sair de casa O máximo possível E se sair Evitar o contato com outras pessoas E evitar o contato nas coisas também O vírus pode estar em qualquer lugar Então tem que tomar muito cuidado Alguém está reclamando aqui Alguém está reclamando Nossa 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 Você tem que pegar a câmera? Sim Está caindo Atualizações Aparentemente A situação é muito pior Do que eles falam pra gente Porque Como se disse aí Várias coisas foram canceladas Vários jogos Vários campeonatos Pra completar A Disney da Califórnia Já estava fechada Fechou esses dias agora Recentemente Mas a Disney da Flórida A Disney World Anunciou Que vai fechar Até o final do mês E hoje é o que? Dia 12 Ou seja Eles vão ficar Mais de duas semanas Fechados Todos os parques Da Flórida vão fechar A situação Gente Está muito feia Sabe Até agora Só três casos Confirmados Aqui em Utah Mas Eu não sei Quantos casos Tem suspeitos Eu não sei Quantos casos Tem Que já Fizeram o teste E ainda não saiu o resultado Porque a gente não tem Essa informação No Brasil A gente sabe Quantos casos Suspeitos Eles falam Mas aqui Não falam Eu não sei Não sei onde encontrar Essa informação E É muito complicado Porque a gente não sabe O que realmente está acontecendo Né Então É isso Essas são as notícias Que temos Até agora É muito pior Do que eu imaginava É muito pior Do que Eles estão Passando Pra gente É isso aí Nos vemos No próximo vídeo